A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São emoções que dão vida à saudade que tenho Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eram percorrera Ai meu choro de moça perdida, gritando a sinais Que o fogo do amor assolva a chuva a instantes que morrera A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro, trazendo a sua A chuva ouviu e calou meu segredo A chuva ouviu e calou-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eram percorrera Ai meu choro de moça perdida, gritando a sinais A chuva ouviu e cansado E o fogo do amor assolva a chuva a instantes que morrera A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade Legenda Adriana Zanotto